Um especial de automóvel, isso aqui ó, seu sensor de controle no alto e baixo do automóvel for para a sua célula. Capta luz do outro automóvel, e contra ele, ele vai baixando a luz para o agregado automático. Lógico que passa, ele retoma os altos. Esse automóvel tem um pouco de acessimento, vamos usar ele, então. Esse automóvel foi inspirado ao avião de guerra, chamado C-38, portanto, não é nos laterais, não é certo do automóvel, mas é só onde ficou, ó, mas que se lembra. E o rato da hora que é a traseira, o que você viu que foi procurado, C-38, ele era conhecido como um diálogo do policial, ele tinha sido acessível pela cara esquerda. Escapamento, semelhante a viação, problemas laterais, semelhante. E o rato da hora que foi procurado, o 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 que foi procurado